Ei, crianças, vejam só quantas lorotas eu ouvi de quatro bichos da cidade Um cachorro, uma gata, um rato e um bem-te-vi Um mentindo mais que o outro como se mentir fosse normal Agora ouçam essa história do início ao final Cirulirulis, cirulirulá, sou um vira-lata, disso eu sei Sou o rei da praça, o dono da rua, todo dia eu saio para a caça Eu reviro a lata, eu reviro o lixo, mas no meu almoço eu gosto mesmo É de um gatinho, bem gordinho e fofinho Mas que cachorro, bem mentiroso, tem até medo de barata Nunca caçou, nunca comeu, nem um gatinho aqui na praça Eu sou uma gata, mó caçadora, toda noite eu papo Um ratinho bem nutrido É meu prato preferido Mas que mentirosa, gata vaidosa Só come ração no seu pratinho Vive numa boa, no colo da patroa Nunca vem em rabo de um ratinho Eu que aproveito, sou um rato esperto Se ninguém tá perto, eu passo embaixo do portão E como toda ração Mas o que que é isso? Conta a lorota desse ratinho de cidade Cria tanta história, tanta anedota E não fala um bingo de verdade Olha eu aqui, vivo bem te vi Quando o rato chega eu já comi toda a ração E não deixo nenhum grão Não, não, não E o tempo foi passando Até que um dia lá na praça Os quatro bichos se encontraram cara a cara O cachorro disse Au, au A gata respondeu com um miau O ratinho concordou E o bem te vi Concluiu com bem te vi Era uma boa ideia Era boa até demais Criar um couro de animais Então já que somos Então já que somos Então já que somos Tão mentirosos Tão mentirosos Tão mentirosos Vamos fazer uma aliança E criar juntos E criar juntos E criar juntos Uma história Uma história Uma história Uma história pra crianças Que tem um cachorro Que tem uma gata Que tem um ratinho E tem também Um bem te vi Começando assim Serulirulí 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 Terulirulí 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 Ted Frodo Legenda Adriana Zanotto